Você sabe que 32% dos brasileiros são hipertensos? Que 40% da população adulta tem colesterol elevado? Tem noção de que 50% das pessoas que vivem com diabetes também sofrem de problemas cardíacos? Pois então, hipertensão, colesterol e diabetes são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que hoje são a principal causa de morte no Brasil. Como presidente do Conselho Federal de Medicina, tenho até vocês alertar sobre a importância de prevenir o surgimento desses problemas de saúde. Evitar o fumo e o álcool em excesso, assim como manter uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física são medidas simples que ajudam muito a manter você saudável. Por isso, incorpore todas elas à sua rotina. Além disso, visite regularmente o seu médico. Lembre-se, o diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para manter doenças do coração sob controle. Cuide de sua saúde. Cuide de você. Conselho Federal de Medicina Defendendo princípios. Aperfeiçoando práticas.